A gente te conta que uma ponte interditada no Rio Canoa, em Praia Grande, tem gerado uma certa polêmica entre os moradores no sul do estado. Eles já fizeram, gente, até manifestação pedindo a recuperação da ponte. A Raquel Schneider vai trazer essa história pra gente contar. Afinal, Raquel, o que está acontecendo por aí? Bom dia. Oi, Lucas. Bom dia pra você, pra quem nos acompanha. A gente vem acompanhando esses detalhes aqui no SC Noir, porque essa ponte está interditada há cerca de 45 dias e é o principal acesso ao município de Praia Grande, ali na SC290. Nesse último mês, pouco mais de um mês, os moradores estão precisando utilizar rotas alternativas justamente porque a ponte está danificada e as melhorias ainda não aconteceram, nem pra passagem de veículos leves. A danificação dessa estrutura aconteceu por conta das fortes chuvas. Aí houve o deslocamento de um pilar e de uma viga que causaram essa interdição. De acordo com os moradores que realizaram essa manifestação ontem, a preocupação é de que essa situação esteja causando danos, inclusive, aos cofres públicos do município, prejudicando a questão do turismo, do comércio e indústria locais e também o acesso a serviços como saúde e educação. Por isso, entidades locais, alguns representantes comerciais, moradores e também representantes sindicais fizeram essa manifestação pedindo ao governo do estado mais atenção à reforma, revitalização dessa ponte. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade informou que está ciente dessa manifestação e que está trabalhando para reestruturar essa ponte sobre o rio Canoa, sim. Informou que, por conta das chuvas intercaladas após a danificação da estrutura, ainda não foi possível fazer essa revitalização para que, num primeiro momento, seja liberada a passagem de veículos leves. Então, num primeiro momento, a intenção é fazer uma reforma emergencial para liberar o trânsito e deve ser elaborado um projeto para que seja feita a reestruturação de uma maneira mais segura e melhor, é claro. Eles informaram também que não dá para fazer uma reforma tão emergencial e tão rápida assim justamente porque estamos falando de trânsito e de segurança das pessoas que transitam com frequência por ali. O engenheiro responsável informou que ainda não há uma previsão de quando essas obras devem iniciar e já liberar o trânsito por lá, mas que a intenção deles é fazer isso o mais breve possível para atender essa demanda dos moradores. Quando tiver alguma data, quando essas obras iniciarem de fato, é claro, a gente atualiza por aqui. Eu volto para o estúdio.